Olá, eu sou César Oliveira e eu sou a Daniela Rodrigues e você ouve agora o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Estamos em setembro, mês dedicado às atividades de sensibilização sobre os cuidados com a saúde mental, em especial a prevenção ao suicídio. Então, para conversar conosco sobre esse tema, trazemos hoje a Carla Schubert Sengel, que é pedagoga e psicóloga, atua no Serviço de Atenção Psicológica, o SAPS, da UFSC. É mestre em psicologia também pela UFSC e tem experiência em psicologia clínica há mais de 25 anos. Bem-vinda, Carla. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e agradecer também àqueles que estão nos ouvindo, falando sobre esse tema que é tão importante, não só no mês de setembro, mas ao longo de todo o ano. Então, Carla, para começar a nossa conversa, é importante trazermos uma definição clara do conceito de saúde mental para a nossa audiência. Então, o que é ter saúde mental? Bom, responder essa pergunta não é tarefa simples, porque existem diferentes pontos de vista sobre esse assunto, o que é saúde mental. E a gente pode entender a saúde mental não necessariamente como ausência de problemas ou como se a gente vivesse num cenário onde não tivesse dificuldades. Nesse sentido, a saúde mental é entendida como um estado onde o indivíduo está bem o suficiente para lidar com as situações do cotidiano. Tem vários aspectos que são levados em conta quando a gente fala de saúde mental. Então, os aspectos sociais, os aspectos econômicos acabam, de certa maneira, nos afetando. Mas eu poderia trazer aqui uma definição da Organização Mundial de Saúde que diz que saúde mental se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva, se sentindo produtivo no que faz e encontra-se apto também a dar a sua parcela de contribuição para as pessoas com as quais convive. Então, saúde mental não é ausência de doença mental. Então, assim, é você, às vezes, mesmo que tenha um diagnóstico de algum transtorno mental, ainda assim você se perceber não apenas uma pessoa que tem um diagnóstico, mas uma pessoa que está seguindo adiante a vida, que está tocando a vida, que está trabalhando, que tem plano, que tem projeto. Então, a saúde mental tem muito a ver com a maneira como cada um também lida com as situações desafiadoras do dia a dia. Carla, então, pegando esse gancho do que você acabou de falar e pensando sobre o adoecimento psíquico, a gente sabe que não é possível controlar as perdas, frustrações, dificuldades que a gente passa na vida, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a Covid-19, que a gente teve muitas perdas. Então, eu gostaria de entender como isso tudo pode desencadear ou contribuir para o adoecimento psíquico, como esses eventos se articulam. É, o que tu perguntas vai nessa linha dos desafios da vida cotidiana. E quando nós vamos dar um exemplo mais próximo, o que nós vivemos aí na pandemia, que alterou a nossa vida de um jeito muito significativo, né? Desde a esfera profissional até a esfera relacional, a questão do isolamento, da dificuldade de manter vínculos. Então, assim, todos esses aspectos ligados a essa experiência acabam, digamos assim, trazendo um certo desequilíbrio na nossa maneira de agir perante os acontecimentos, exigiu de nós uma adaptação muito rápida a uma situação desconhecida, e tudo aquilo que é desconhecido acaba contribuindo para gerar ou intensificar a ansiedade. E se a gente levar em conta que o luto, né? Todas as perdas, não só perdas de entes queridos e amigos, mas perda do trabalho, perda daquela situação conhecida, tudo isso contribui para que as pessoas passassem a ter mais insônia, mais problemas de depressão. Então, assim, quadros, né, psiquiátricos que já existiam passaram a ficar mais intensos, né? Então, aí a gente começa a ver que é uma questão de a depressão, o estresse pós-traumático, as crises de pânico. A gente viu um crescente, né, durante esse período da pandemia. A gente continua atendendo pessoas ainda atualmente, né? E por um bom tempo, crianças, adolescentes, adultos, que se percebem ainda num processo de readaptação à própria vida. Então, assim, a questão do novo normal, na verdade, não existe, né? Porque é uma nova situação e cada um foi se adaptando da maneira como pôde, né? Então, assim, é muito difícil a gente separar essas condições adversas, né? De um estado de saúde mental. Quer dizer, a gente é afetado, né, pelo que acontece na cultura, na economia, na saúde. Nós somos afetados pelo que acontece com as pessoas do outro lado do mundo. Então, falar de saúde mental é também pensar na qualidade de vida do ser humano atualmente, né? Dos impactos que isso tem. Desde condições ambientais, todas as questões ambientais que a gente está vendo nos impactam também, né, na nossa vida. Então, saúde é um conceito geral, né? Amplo. Então, considerando esses aspectos, Carla, vamos falar, então, sobre prevenção. Esse mês, realizamos as atividades do setembro amarelo, onde a pauta é a prevenção ao suicídio. Então, eu gostaria que você nos explicasse se a propensão ao suicídio, ela está sempre relacionada a um transtorno mental e se é possível prever esse comportamento. Eu quero começar respondendo essa pergunta dizendo que não necessariamente, quando há presença de um transtorno mental, existe um risco de suicídio como consequência, né? Porque a gente percebe que o suicídio, ele é um fenômeno complexo, ele é multideterminado por fatores externos e internos e que se combinam de um modo aonde estão interligados os fatores psicológicos, os traumas, vivências de traumas, o histórico psiquiátrico, doenças prévias psiquiátricas que a pessoa já teve e também a vulnerabilidade genética. Então, assim, claro que a pessoa que tem, não é uma regra geral, mas assim, quando uma pessoa tem um diagnóstico de um transtorno mental, isso acende em nós um alerta, seja profissionais da saúde, seja família, professores, então é bom prestar atenção nisso. Então, vamos ampliar um pouco essa questão, né? Essa associação entre transtorno mental e possível suicídio falando de algo como hoje em dia se fala, que são os comportamentos suicidas. E vai muito além da passagem ao ato, né? Do suicídio propriamente dito. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um conjunto de ações que estão interligadas entre si mesmas e também são ações que vão, digamos assim, aumentando em nível de gravidade. Por isso a gente fala de comportamentos suicidas. Então, muitas vezes, aquele jovem ou aquele adulto, aquela criança, né, que faz o que a gente chama de automutilação, que é uma autoagressão, o mais frequente é o que se fala popularmente, né, de se cortar, alguns de se queimar, né? Então, pode haver uma automutilação com ou sem ideação suicida, né? Ideação suicida é quando a pessoa pensa em morrer. O próximo aspecto a ser considerado é o planejamento suicida, né? Que é quando o indivíduo tem um plano já, tem um método de morte que já foi previamente escolhido. Temos também uma tentativa de suicídio que envolve comportamentos autolesivos e a intenção de morte e o suicídio propriamente dito, que é quando a morte acontece pela autolesão que o indivíduo provocou a si mesmo. Então, a gente fala em comportamento suicida porque são vários comportamentos que nos acendem um alerta. E no caso de um transtorno mental já existente, né, ou psiquiátrico, a gente daí está entrando no que a gente chama fatores de risco. Não tem como a gente prever quando uma pessoa vai cometer o suicídio, mas a gente tem que prestar muita atenção no que a gente chama fatores de risco e vulnerabilidades. Aqui no nosso serviço, que é o SAPSE, nós temos uma professora, que é a professora Ivânia, que ela elaborou um guia informativo chamado Prevenção e Pós-venção do Suicídio, tá? E está na nossa página do SAPSE. E aí, sobre as vulnerabilidades, ela vai dizer que 91%, acho importante trazer essa informação, 91% das pessoas que morreram por suicídio apresentavam algum transtorno mental. Ainda sobre as vulnerabilidades psíquicas, a gente poderia colocar pessoas que têm reações de impulsividade, têm um certo déficit na resolução dos problemas, uma certa rigidez cognitiva, que é o quê? Não consegue antecipar cenários positivos para as coisas. E também tem um pensamento, que a gente diz, um pensamento do tudo ou nada. Então, acende um alerta, né, como fator de risco. E temos também a dificuldade em regular o humor, que é aquele caso, assim, onde a pessoa, quando vê, já agiu, já fez. Ah, eu agi por impulso. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de pensar sobre a sua própria ação, quando vê, já fez, já agiu, né, pela impulsividade. Ou que também realizam um ato suicida com a intenção de comunicar algo aos outros, né. Temos também como fatores de risco, de vulnerabilidades, o que a gente chama os 4Ds, que são os quatro estados psicológicos. Depressão, desamparo, desesperança e desespero. Então, situações, vejam, são várias situações que nos alertam, né, para a necessidade de prestar atenção, porque são fatores que podem predispor a pessoa, né, a cometer um ato suicida, né. E tem também o que a gente chama psieiki, que é o desejo de aplacar a dor psíquica, né. Então, assim, muitas vezes não tem a vontade de morrer, propriamente dita, né, mas no sentido de fazer parar a dor, a dor psíquica. Só para resumir, não existe uma forma de prever, né. Mas a gente, quando tem, está diante de pessoas próximas a nós que apresentam algum desses comportamentos, a gente tem que ter uma atitude de acolhida, Então, Carla, falando sobre isso, vem agora à minha mente o seguinte, nas situações de sofrimento extremo, né, como é possível que essa pessoa retome o cuidado com a saúde e a ligação com a vida? Então, é um processo de cada pessoa que passa, né, por situações de sofrimento extremo. Então, eu diria assim, não existe uma receita pronta, porque cada indivíduo é o único, cada indivíduo experimenta o sofrimento de maneira única, porque tem a ver com o modo de enfrentamento, tem a ver com a rede de apoio que a pessoa tem naquele momento para ajudá-la a superar aquela situação que ela está vivendo. Uma coisa que eu diria, um aspecto importante nessa pergunta, é a gente perceber com quem a gente pode contar, porque se a gente partilha aquilo que a gente está sentindo no nosso íntimo e que nos causa sofrimento, não acaba com o sofrimento totalmente, mas torna mais leve passar por ele, né, e buscar um psicólogo, buscar um médico, ou buscar um terapeuta, um outro tipo de terapia, pode ser benéfico também, porque assim, a pessoa se percebe, digamos assim, acompanhada e sem ser julgada pelo que está sentindo. E aí, o que eu observo é que, muitas vezes, quando se associa a medicação, né, ou seja, acompanhamento com o psiquiatra e a psicoterapia, né, as duas em conjunto, eu vejo que os resultados são muito bons, são muito positivos para as pessoas, né. Então, na verdade, Carla, o primeiro passo seria falar, procurar alguém para desabafar, né, o primeiro passo seria esse, para ele poder tirar isso de dentro. Sim, sim. E, assim, eu digo que desabafar com um amigo ajuda, né, se é uma pessoa religiosa, desabafar com o líder religioso da religião dela, ok, ajuda também. E falar com um profissional da saúde mental também é bem importante, porque eu fico pensando assim, poxa, é uma pessoa de fora, né, uma pessoa que está construindo um vínculo ali na hora, talvez a pessoa se sinta mais à vontade para falar, porque tem muito aquela ideia, assim, de que, ah, se eu falar dos meus problemas para outra pessoa, outra pessoa, né, vai ficar pior do que eu, mas, bom, cada um ajuda como pode. Então, assim, só que chega um momento que as pessoas percebem que não precisa falar só para um e não falar para outro. Conversa com psicólogo, conversa também com familiares, conversa também com amigos, eu digo, forme uma rede de apoio. Ligue para o CVV, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, quando você, às vezes, está sozinho e não tem ninguém perto. Então, assim, é um telefone gratuito no Brasil inteiro, né, então, assim, qualquer pessoa do Brasil pode acessar esse telefone, né, então, eu diria isso. E, Tarla, como é possível ajudar uma pessoa que esteja em intenso sofrimento psíquico, né, e essa pessoa, ela pode ser obrigada a procurar tratamento? Nós podemos ajudar sempre. Cada um de nós, profissional da saúde ou não, cada um de nós pode falar uma palavra, né, eu digo, de conforto para quem está numa situação assim, de sofrimento. Por outro lado, não tem como a gente obrigar a pessoa, né, a buscar um tratamento ou uma ajuda psicológica. Eu prefiro usar o termo ajuda psicológica ou ajuda médica também. Só que, em alguns momentos do dia a dia dela, ela começa a se perceber, assim, com mais crises de ansiedade, começa a ter sintomas físicos, uma dor de cabeça que não passa, uma dor de estômago que não passa. Às vezes, são situações que, aonde o corpo está sinalizando, né, o que está acontecendo no psíquico. Então, assim, muitas vezes as pessoas procuram ajuda psicológica, né, e fazem acompanhamento médico por alguma queixa orgânica. E aí, o médico conversando, talvez a pessoa daí se abra para buscar ajuda psicológica de psicoterapia, por exemplo. O que a gente percebe, já melhorou, mas o que a gente percebe é que tem, assim, causa desconforto para algumas pessoas e dizer, ah, estão indo no psicólogo, como se só vai em psicólogo quem popularmente, né, a gente escuta, assim, não é por mal, mas, assim, as pessoas falam, ah, não sou doido, não preciso de psicólogo, eu mesmo consigo resolver. Mas não é por mal que as pessoas falam isso, mas é por desconhecer o quanto que seria benéfico se elas fossem lá falar e, às vezes, as pessoas dizem para mim, nossa, se eu soubesse que seria tão bom, assim, falar com uma psicóloga, um psicólogo já estaria vindo antes. Então, veja, a pessoa tem que fazer um movimento também de buscar ajuda, né, eu sempre digo que o psicólogo está ali para estender, ele estende a mão, mas a pessoa pega se quiser. Então, Carla, ainda as doenças mentais são vistas como preguiça, falta de vontade, pelas pessoas que estão ao redor, e se isso também, para a pessoa que está passando por isso, ela também pode se sentir culpada de achar que ela não está se esforçando o suficiente, de que ela deveria fazer alguma coisa para mudar esse cenário e ela não está tendo vontade o suficiente para fazer, ainda existe esse mito das doenças mentais, porque você disse que são muito invisíveis, não é como uma questão física que as pessoas olham e conseguem detectar, então, ainda tem esse, digamos, preconceito com as doenças mentais? Ainda tem, ainda tem, já melhoramos, eu acho que o que nós vivemos na pandemia, a busca pelos serviços de saúde mental aumentaram muito, acho que isso contribuiu para mudar um pouco isso, mas ainda muitas pessoas evitam falar que tem um transtorno ou que desconfiam que tem e como a gente está falando de transtornos mentais e eles são atravessados por questões históricas também, então, essa questão da incompreensão, de se sentir incompreendido e por ser uma doença invisível, ninguém vai, talvez, assim, legitimar, valorizar o que uma pessoa sente quando ela está dizendo que ela está mal, que ela não vê alegria na vida, que ela não quer mais saber de viver, né, então, assim, e ouvir isso das pessoas próximas a nós é dolorido também, né, então, muitas pessoas ao redor delas acabam mesmo tendo uma estratégia de, como é, de negação disso, né, não, é porque, né, tem tudo, mas não dá valor que tem, então, assim, ah, é falta de Deus, cada um, né, então, mas é porque é muito difícil para quem está vivendo, né, e aí as pessoas para não ouvirem isso, porque isso piora mais ainda o estado mental, né, elas acabam não, não falando sobre isso, e aí, eu queria dizer a respeito disso, que muitas pessoas, né, ainda se percebem nessa situação de, digamos assim, de discriminação em função de algum transtorno, né, porque elas não se sentem, assim, plenamente acolhidas, né, então, assim, ó, o que a gente tem que evitar dizer? Pedir para a pessoa não chorar, por quê? Porque isso, porque eu digo que as lágrimas, elas são uma forma da gente limpar essas emoções, né, que ficam ali guardadas, e que ficam muito acumuladas no peito, causando até angústia, então, assim, não chorar, dizer não chore, é uma forma de estar impedindo a pessoa de extravasar aquilo que está doendo. Outra frase, por exemplo, isso não faz sentido o que você está me dizendo, o que você está sentindo, como assim? Porque, quando a gente diz isso, né, que isso não faz sentido, é porque a gente sempre avalia a dor do outro, muitas vezes, a partir da nossa própria experiência, né, ah, eu já passei por isso, superei, estou aqui, mas espera lá, cada um é uma história diferente, então, a gente tem que entender que a dor do outro é a dor que é vivida, né, por essa pessoa, e que esse sofrimento, ele tem que ser respeitado. Outra frase, que quando a gente quer ajudar, a gente tem que evitar, seja forte, poxa, a pessoa que está em sofrimento, ela já está fazendo o possível e o impossível para ser forte, mas ela pode não estar conseguindo, e dizer isso, seja forte, mostra o quanto que a pessoa tem que se esforçar mais do que ela já está se esforçando, então, isso acaba sobrecarregando ainda mais, né, a pessoa, as suas angústias. Outra coisa também que às vezes a gente pode dizer assim, ah, levanta a cabeça, vira a página, ah, aconteceu isso, fulano terminou, rompimento de um relacionamento, vira a página, como se fosse algo fácil, simples. Então, os términos, por exemplo, são formas de luto também, e não é do dia para a noite que a pessoa ressignifica isso. Então, dependendo do que a gente diz, pode até intensificar o sofrimento e aumentar o sentimento de culpa. Então, todas as vezes que alguém em sofrimento nós percebemos, seja um colega de trabalho, alguém da família, alguém muito próximo, se aproxime com uma consideração genuína pelo que a pessoa está demonstrando naquele momento, não desqualificando o que ela está sentindo, iniciando uma conversa com ela no sentido de buscar dizer assim, olha, não sei o que aconteceu, mas nesse momento eu estou aqui com você. Ao invés de dizer assim, ah, você não tem motivos para estar triste, porque daí você rompe o diálogo, porque a pessoa não se sente compreendida, ou então, por que você está com essa cara? Daí a pessoa se fecha mais ainda. Então, assim, claro que o diálogo deve ser, digamos, a principal ferramenta nesse contato com o outro em sofrimento, mas a gente também tem que lembrar que falar de dores e falar de coisas que trazem angústia não é uma tarefa fácil, nem para quem fala e nem para quem escuta. Então, ainda assim, o diálogo é importante. Carla, abordando de forma mais abrangente a relação que existe entre a nossa saúde em geral e a saúde mental, especificamente, que práticas podem efetivamente contribuir para a melhoria e para a conservação da saúde mental? Tem vários recursos que a gente pode estar utilizando para buscar a saúde mental. O que cabe a nós identificar o que nos traz bem-estar. Então, assim, para algumas pessoas pode ser, por exemplo, a caminhada, para outras pessoas pode ser a yoga, para outras pode ser uma atividade artística, pintura, dança, leitura, né? É sempre importante perceber, assim, como é que está a vida da pessoa em vários setores. Momento de lazer, autocuidado, qual é a conexão que ela faz com o seu lado espiritual, e quando eu falo espiritual não estou falando da religião propriamente dita, pode ser, às vezes, alguma coisa que conecta ela, que traz uma tranquilidade, pode ser estar na natureza, pode ser frequentar uma igreja ou não, pode ser uma crença em algo, né? Enfim, a busca pela saúde mental é algo constante. Passa por uma noite de sono boa, passa pela alimentação mais saudável, mais próxima do saudável, porque não tem como a gente dizer 100% saudável, porque, mas assim, uma alimentação conscientemente saudável, e a gente sabe, tem vários estudos que mostram, né? Que, por exemplo, a depressão podem estar associadas também a um desequilíbrio na flora intestinal, então, uma avaliação nutricional, não é à toa que se fala que o cérebro, que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque todas as nossas emoções, elas têm conexão direta, né? Com o nosso intestino. Então, é só um parênteses aqui para dizer que estamos interligados, né? Nosso corpo internamente. Estar com os amigos, né? Se realizar em algo para além do trabalho também, né? O que você faz nas horas de lazer? Se permitir momentos de preguiça, de não fazer nada. Então, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu estou tão cansada, eu não tenho tempo de descansar. Eu falei, tá, como é que tu queres que melhore as tuas crises de ansiedade se você não está dormindo, se você não está nem sonhando à noite, se você está ingerindo mais cafeína do que considera melhor para você. Então, assim, cuidar da saúde mental é cuidar desses outros aspectos da vida, né? Dessas outras dimensões. Dimensão relacional, dimensão afetiva, amorosa, dimensão espiritual, dimensão física, a dimensão do trabalho. Então, assim, é um conjunto de elementos ali, né, na vida da pessoa que precisam de atenção. E, Carla, você poderia deixar uma orientação final para as pessoas que possam estar vivenciando esse sofrimento intenso ou que passaram por alguma situação assim? Eu gostaria de dizer que você não está sozinho, porque a primeira pessoa com quem você pode contar é você mesma. Porque só você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então, você tem que ter consciência disso, né? Do teu valor e do teu papel diante da vida. É importante a gente recordar, né, de algumas situações difíceis pelas quais se passou e conseguiu seguir adiante apesar disso. Então, relembre das pessoas que estiveram com você dando apoio. Avalie se é possível nesse momento também recorrer essas pessoas e se não for possível estar com elas nesse momento atual que você veja quem está mais próximo. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser alguém do CVV, por exemplo, né, do 188 que vai te escutar, pode ser um líder religioso, enfim, alguém que você lembre com carinho, converse com essas pessoas. todos nós temos uma pessoa na nossa história, né, seja aparente ou não, que se estivesse ao nosso lado no momento que a gente está passando agora, nos falariam palavras de conforto. Então, assim, ó, feche seus olhos, traga ao pensamento e ao coração essas pessoas e veja o que elas lhe diriam para você nesse momento. Vá nas unidades básicas de saúde, se quer conversar com um médico, tem os médicos da família, que eles têm um modo de consultar, muito diferente dos outros médicos, porque os médicos da família têm uma visão muito mais ampliada do sujeito, das pessoas. Então, assim, pode ser um médico da família se não tiver um psiquiatra, pode ser um clínico geral se não tiver um psiquiatra. Não há vergonha alguma em pedir ajuda, em buscar ajuda. Eu sempre digo que tem que ser muito corajoso e muito forte para buscar ajuda. E quando a pessoa busca e ela vê que ela conseguiu, isso fortalece muito para ela enfrentar o que ela tem que enfrentar. Eu gostaria de deixar aqui para vocês uma dica importante que é acessar a página do SAPSE, que o SAPSE é o Serviço de Atenção Psicológica que fica na UFSC, tá? É o Serviço Escola do Curso de Psicologia. Então, quando você coloca no Google SAPSE, S-A-P-S-I, já é a primeira coisa que vai aparecer. E aí você, quando abre, você vai ver que na coluna da esquerda tem, a gente tem um link ali que é um mapeamento de todos os locais aqui da rede Florianópolis, principalmente, de clínicas sociais de atendimento psicológico. Então, nós fazemos atendimento gratuito, então, quem tiver interesse em acolhimento, a cada 15 dias a gente abre, né, as inscrições, a gente coloca o formulário na nossa página e é gratuito, tá? Então, o acolhimento é pra quem quiser, é pra quem necessitar. Carla, agradecemos muito a sua participação no nosso podcast e pelas orientações, né, que certamente foram de extrema importância pra quem se preocupa em cuidar da sua saúde mental e também pra quem queira saber como ajudar, né, um parente, um amigo que esteja passando por alguma situação de sofrimento psíquico. Muito obrigado. Eu agradeço de coração e espero, assim, que tenha um alcance bem grande, né, esse podcast. Pra finalizar, eu gostaria de deixar o contato daqui, tá? O DDD é 48 e o telefone é 37219402 e qualquer coisa você pode ligar, me chamar, que eu puder fazer pra auxiliar, farei, tá? Obrigada, Carla. É muito importante, realmente, esses atendimentos gratuitos, né, pra população. Obrigada por ter deixado seu contato e o endereço do Sapsi. Pegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje, aprendemos sobre saúde mental e prevenção ao adoecimento psíquico. Você confere mais episódios abordando outros temas de interesse geral como proteção à maternidade e estágio de aprendizagem lá no nosso canal. Até a próxima. Até. Até. Tchau.